E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Clima abafado. Continuam as áreas de baixa pressão atmosférica dando condições para a manutenção dessa instabilidade que vai prosseguir hoje. Já choveu e chove ainda em vários cantos da faixa leste, do nordeste, do litoral norte e vai chover a qualquer momento em toda a Serra do Mar. Também na Grande São Paulo já choveu, vai chover. Também no litoral vem chuva e temporal durante a tarde, rajadas de vento. De vez em quando sai o sol, o pessoal se anima, tal, não sei o que. Sai, esquece o guarda-chuva. Aí ferrou. Porque tem guarda-chuvas à mão e precaução porque nas áreas de risco ainda existe o risco de deslizamentos. Qualquer novidade aí, por favor, que não haja, né? 199 Defesa Civil. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo